Olá pessoal, chegamos aqui no Pesqueiro Primavera em São Joaquim da Barra e agora a gente vai começar a pesca noturna, esse a gente pega uns pirarucu vamos juntos João Pedro, eu Barroso, Mila e a Mila Pesqueiro Primavera em São Joaquim da Barra vamos no IP, dá um alô aí, dá um tchau aí pra galera, cumprimenta aí aí ó, pegar uns pirarucu aí, umas piras, um verde bora pescar boa noite galera, acabamos de chegar no Pesqueiro Primavera São Joaquim da Barra Pesqueiro Primavera, primeiro arremesso, já bateu top espadinha, viva vamos aguardar pra ver o que que é se é uma pira, uma caixa pira vamos vamos ver ai galera é uma pira dele uma pira baby olha que bonitinho olha que linda primeira da noite gente vamos pra água show show aí galera, mais um ó tá um sicha de fundo vamos ver o que que é aí galera que linda vamos soltar ela é galera é galera, mais um ó risca viva, espadinha a gente não sabe o que vai entrar se vai entrar pirarara, caixa pira se encaixar olha os peixes de couro vamos ver o que vai aparecer resolveu aparecer tá aumentando o tamanho vamos ver vamos ver a gente consegue pegar as brutas esse é o filhotinho mas tá valendo a gente quer mostrar os grandes vamos soltar ela aqui bora pegar os grandes galera vamos ver o que o peixe que é aqui ó o fato eu vou lombar isso vamos ver o que é vamos ver e aí Galera, bichinho bonito, lindo, olha, perfeito. Começou o pé, mais uma na espadinha, conhecida como tuvira, vara armada, fui ali tomar um refrigerante, vara dobrou até no pé. Vamos ver o que é, vai, perfeito. Mais uma pira, pesca noturna. Vários peixes de couve, vamos ver o que vai sair, né? Vamos ver o que vai sair. Olha que linda. Vamos para a água. Vamos ver o que vai sair. Vamos ver o que vai sair. Solta, bichinho. Olha, olha, olha aqui, olha, olha aqui, olha, eu vou dentro no calcicha, é, parece que tem uma caixara, tá brigando bastante, na calça que peguei de cima, é, uma caixara não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Essa cara linda aqui ó, pesada, gorda, brilhante, pegando a calcicha aí de sempre. Vamos ver a mão. Meu Deus da nossa vida. Vamos ver se vai vir. A vara estava armada na espadinha, na superfície, boia, picote de um metro e meio mais ou menos. Agora vamos ver o que vai vir aqui. Pesqueiro Primavera. E faz uma pingabara. Tá na beirada ó. Ou é pira. Será que é um pirarucu? Aqui tem mais de 30 espécies de pente. Pintado, matricã, chachara, pirarara. Vamos ver. O que é isso? Dá uma pirarara. Triguem. A pira verde. E vamos soltar a entrada. Bora. Vamos ver o o nosso corpo. Vamos ver om. Umसade 오늘. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí